O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós Senhor. Aconteceu que caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, dez leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram, Jesus, Mestre, tem compaixão de nós? Ao vê-los, Jesus disse, ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não foram dez os curados? E os outros nove, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser-te estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um momentinho? Queridos irmãos e irmãs, caros telespectadores da TV Nazaré, é com muita alegria que nos encontramos neste início da manhã para celebrar a Eucaristia e, como dizia, nos reabastecer do pão da palavra e do pão da Eucaristia mesma. O texto que nós acabamos de escutar, do Evangelho de Lucas, seguramente é muito conhecido nosso. E gostaria de chamar a atenção aqui para alguns elementos que seguramente nos ajudarão na nossa reflexão e, consequentemente, no nosso compromisso e no nosso testemunho cristão. Apresenta-se aqui um texto que fala de Jesus caminhando na direção de Jerusalém e passa por uma região chamada Samaria, que era uma região, digamos assim, discriminada pelos judeus porque o povo daquela região era considerado impuro, pecador. E aqui nós temos a situação de um grupo de leprosos e leprosos naquele tempo não era só quem tinha ranceníase, mas quem tinha qualquer tipo de doença de pele. E essas pessoas eram literalmente excluídas da sociedade. É por isso que esse grupo se encontra à distância, diz o texto, e grita para Jesus pedindo que ele os cure. Jesus manda que eles se apresentem aos sacerdotes, porque também era uma prática comum que quem estava doente tinha que se apresentar aos sacerdotes para constatar de que estavam curados e, portanto, poderiam voltar ao convívio da sociedade. E, no caminho, eles ficam curados e somente um volta para agradecer. É interessante este detalhe aqui. Somente um que volta para agradecer e justamente um estrangeiro, um samaritano, portanto, que era discriminado e que era considerado impuro. Volta para agradecer a Jesus. Jesus fica admirado da atitude deste homem, mas, sobretudo, da sua fé. Diz a tua fé te salvou. Vai. Diante desta experiência ou desta mensagem que nós acabamos de escutar, queridos irmãos e irmãs, eu penso que nós devemos e podemos aprender alguma coisa desta experiência. Nós vivemos, infelizmente, num mundo em que as pessoas valem por aquilo que têm e por aquilo que representam, muitas vezes, na sociedade. E também uma cultura profundamente marcada pelo comércio, uma cultura capitalista. E, se a gente observar, infelizmente, inclusive as nossas relações com Deus, muitas vezes, corre o risco de ser uma relação interesseira. A nossa oração, às vezes, é só para pedir. Eu peço isso, eu peço aquilo, eu peço um emprego, eu peço uma casa, eu peço um carro. E, muitas vezes, a gente quer que esse pedido seja atendido logo, de preferência. E, quando não é atendido, a gente, às vezes, se revolta contra Deus, a gente reclama, a gente se lamenta, a gente blasfema. Ou, então, o contrário, quando recebemos as graças, não temos a disposição de voltar para agradecer. Nós sabemos que a gratidão é um valor muito importante na nossa vida. Mesmo as pessoas que não têm nenhum envolvimento, nenhum engajamento, por exemplo, na comunidade cristã, quando recebe alguma coisa, sempre agradece. Não é? Por uma questão de educação, muitas vezes, mas por uma questão de gratidão, de reconhecimento. Agora, vocês imaginem, se a gente tem essa disposição, às vezes, para agradecer as pessoas que nos relacionamos no cotidiano da nossa vida, muito mais deveríamos agradecer a Deus, que nos cura e que nos sustenta, mesmo naquelas realidades que a gente nem se dá conta, nem percebe ou nem pede. Nós podemos ver aqui também, não somente a cura física desse homem, ou desses homens que foram curados, mas muitas vezes a cura interior, a cura espiritual, existencial, quantas pessoas que sofrem terrivelmente de doenças existenciais, psicológicas, e que precisam fazer este encontro com Jesus para serem curados. A gente poderia interpretar estes nove que não voltaram para agradecer, que seguramente não foram curados interiormente. Talvez foram curados dos males físicos, mas não dos males espirituais, existenciais. E por isso, a insensibilidade de reconhecer a bondade de Deus e a gratidão que nós devemos a Ele. Que essa leitura e que este episódio possa nos ajudar para que a gente, meditando sobre o mesmo, possamos, em primeiro lugar, nos colocar nessa disponibilidade diante de Deus e saber que nós precisamos continuamente dEle. E que muitas vezes devemos gritar, como esses enfermos, para que sejamos curados, mas que nós tenhamos a sensibilidade e a gratidão de retornar. Justamente porque acreditamos, porque confiamos, porque nos sentimos envolvidos, ou devemos nos sentir envolvidos por essa graça e nos tornar canais desta mesma graça para outras pessoas que estão distantes, que não conhecem, que estão afastados da comunidade cristã. Portanto, todas as vezes que escutamos a palavra, que nos alimentamos desta palavra, devemos nos sentir comprometidos com a mesma. Que o Senhor nos ajude e que o Espírito de Deus nos faça cada vez mais perseverantes nesse nosso compromisso e nesse nosso engajamento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo.